Olá pessoal, é bem prático quando falamos de chamadas no Level Active, pois utilizamos apenas o botão multifuncional. Para atender a uma chamada, apenas pressione uma vez no botão. Para rejeitar, mantenha pressionado o botão por um segundo e então, ao retirar, ele irá rejeitar. Caso queira silenciar o microfone, mantenha o botão pressionado e quando o fone de ouvido emitir um som, ele vai ativar. Para finalizar uma chamada, apenas pressione o botão uma vez. Pronto, agora você sabe como as chamadas funcionam no seu Level Active. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!